bom pessoal esse aqui é meu rock stove feito com uma lata velha, alguns tijolos, areia, terra vermelha e um pouco de cimento a ideia aqui é gerar o máximo de calor, queimando menos lenha e gerando o mínimo de fumaça essa aqui é a entrada da lenha, aqui é a câmara de combustão aonde vai ser queimada a lenha e queimada também um pouco da fumaça os resíduos de fumaça que saem para o ar, então ele é basicamente isso aí né, então aqui está um tijolo igual aos que foram utilizados e não é tijolo refratário nem nada né, e como é para queima de pouca lenha, não tem necessidade achei que não tinha necessidade de fazer um algo sabe, muito resistente ao calor né, então as paredes aqui suportando o calor que vai ser gerado, para cozinhar o feijão, já tá bom, então é isso aí, no próximo vídeo estarei mostrando como é o funcionamento dele, ele é aceso, muito obrigado a todos